Quem quer ver um F-15C Eagle de perto? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Temos aqui um F-15C, um caça de superioridade aérea. E aí o mano perguntaria... Mano, o que é um caça de superioridade aérea? Superioridade aérea é o seguinte... Esse bichinho aqui, onde ele estiver voando, o espaço aéreo é dominado por ele. Ou seja, não tem pra ninguém com esse cara aqui. Ele já fez 100 engajamentos, 100 combates aéreos e por enquanto o placar está 100 a 0, pra você ter uma ideia. Então vamos dar uma voltinha dele aí. É um caça supersônico, obviamente. Bimotor, custa a bagatela aí de 29 milhões de dólares. Ele voou em 1972, o primeiro voo. Era o F-15A naquela época. E continua sendo fabricado até hoje. A entrada de ar, essas aletas aqui são variáveis, né? Porque o avião é supersônico, mas o ar não pode chegar supersônico no motor. Então, eu estou falando do vídeo. Esperar eles saírem dali, né? Então, como eu estava dizendo, as aletas são variáveis. Por quê? Porque o avião é supersônico, só que o ar não pode chegar supersônico lá na boca do motor, senão ele vai apagar com a onda de choque. Então, essas aletas aqui, elas movem de uma maneira que a onda de choque desacelera o ar que vai chegar no motor. E ele chega subsônico lá dentro. Dá pra ver lá atrás, ó, onde é o fã do motor. Então, esse túnel inteiro até lá é pra desacelerar o motor. Desacelerar o ar que vai pro motor. Aqui temos um, aparentemente, um Sparrow, né? Alguma coisa assim. Eu não manjo muito de armamento, me perdoem. Porque avião de guerra não é minha praia. Tanque de combustível auxiliar. Ah, fio, olha isso aí, ó. O canhãozinho dele. É um Gatling Gun, na verdade. É um meio metralhadora, meio canhão, né? Ele tem uma asa super... A envergadura super pequena de asa. É bem fina. E uma coisa interessante a respeito do F-15, é que a potência do motor é muito maior do que o peso máximo dele com todo o armamento. Então, ele é um dos poucos caças de superioridade aérea que consegue acelerar na posição vertical. Ou seja, ele é a 90 graus e ele ainda consegue acelerar. Praticamente, é um foguete, né? A lampadinha verde da asa direita. O Wileron, grandão, pra dar manobrabilidade. O estabilizador vertical. O estabilizador horizontal, ele é ao mesmo tempo profundor. Você pode ver que ele que mexe inteiro. Ele não tem a superfície lá atrás. E uma coisa interessante também do F-15 que a gente vai ver, que diferencia ele de todos os outros caças, é essa parte aqui do motor. Aqui é o pós-queimador. Mas por que eu falei que é diferente? Porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí, tem todo o mecanismo de operação. E isso você não vê nos caças comuns. Porque nos caças comuns, ele tem umas pétalas aqui, que cobrem o bocal na hora que ele aciona o bocal pra acelerar ou desacelerar o pós-queimador. Esse avião não tem. Porque ele tinha vibrações no passado, quando foi instalado, e que era um problema de fábrica isso, e essas pétalas soltavam em voo. Aí, pra evitar esse tipo de problema, eles simplesmente arrancaram. E o que que isso ocasionou? Um aumento do consumo de combustível em 3%. Que não é nada, né? Porque a performance do caça não mudou em nada com a remoção das pétalas. Então, se você vê um avião de caça, que o exaustor dele é nesse formato aí, sem as pétalas, você já sabe que você está olhando para um F-15. E aqui dentro, onde fica o pós-queimador. Lá na frente, tem a turbina. Então, na saída dos gases, é adicionado mais combustível, que é reinflamado. Isso aumenta aí uns 60% a mais a potência do motor. Obviamente, esse bocal aqui fechando, assim, né? O legal é que a gente está do lado de um caça de superioridade aérea, que ainda é fabricado, que está à venda, e você pode andar do lado, pode fazer o que quiser. Ah, aquele gancho ali atrás, não é gancho para pouso em porta-aviões, não, tá? É para pouso em emergência, prender na pista. Tanque de combustível auxiliar. É aqui uma olhadinha para cima da asa. E assim terminamos a voltinha no nosso... E assim terminamos a voltinha no nosso F-15C, um caça de superioridade aérea, que agora você já sabe o que é um caça de superioridade aérea. É isso aí. Pô, mano, teve uma live ontem aí, tu viu o mal legal com as mulheres, né? O cara nem me chamou aí. Vacilão aí. E aí E aí E aí